Hoje a festa mais esperada, a segunda atração dos festejos do padroeiro aqui da nossa Riacho do Sobrado O padroeiro São Pedro, em nome da Prefeitura Municipal de Casanova O vaqueiro mais conhecido do Brasil, o nome tem tudo com o nosso Nordeste Pra todos vocês, a partir de agora, o nosso, a segunda atração O vaqueiro Fabrício Vaqueiro Aqui só toca sucesso menino, servamos esse vaqueiro Quero sentir de novo o calor do teu corpo, dólar no nomeio E aquele beijo safado que um dia me deu Sendo saudade, eu quero o cheiro daquele perfume que você usava O Xigabara de um anjo, ficou impaginado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer, se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar vai vindo Alguém avisou ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já morro do meu lugar Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar vai vindo Alguém avisou ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já morro do meu lugar Sinto saudade até no cheiro daquele perfume que você usava Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar vai vindo Alguém avisou ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já morro do meu lugar Eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar vai vindo Alguém avisou ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar, alguém que já morro do meu lugar Sofrendo por amar, alguém que já morro do meu lugar Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Se eu dar a minha tapa com a panela dela Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo, não te prometo em nada Não tem sentido, tira a casa, comida e roupa lavada E se faltar amor E se faltar amor Eu quero, eu sou a galera, eu sou a galera Vamos fazer o zoom Vamos fazer o zoom E com o cervejinho Então pensou, o contrato tá feito Aqui não tem assinatura Bem alto Vamos fazer o juramento do beijinho Então pensou, o contrato tá feito Aqui não tem assinatura Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo, não te prometo em nada Não tem sentido, tira a casa, comida e roupa lavada E se faltar amor E se faltar amor Vamos fazer o juramento do beijinho Juntar o meu amizinho com o cervejinho Então pensou, o contrato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, velha, com beijo Vamos fazer o juramento do beijinho Juntar o meu amizinho Com o cervejinho Então pensou, o contrato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, velha, com beijo E se faltar amor Vamos ser noizinho Então fechou, contra tudo tá feito Pra quem não tem assinatura, gente, ela com o beijo É show, papai! É show, papai! Quem sabe canta! Então só essa notificação, é show! Eu digo assim, ó Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração logo se machucou Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado eu fico aqui Imaginando Mas como pude cair Mas como pude cair Nessa farsa Se faltou esse mal Se faltou esse maquino, menino É show, rapaz Alô pra Clássiano e Lucas E a galera dos canal Mas o nome de Gagal Eu esqueci, ó Gracinha Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Mas aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Que agora eu vou ligar pra ela Da notícia Da notícia que ela Tanto espera Que ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Vem, me alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar É show, rapaz É show, rapaz Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem O que você faz O que você paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Já agora eu vou ligar Já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela Tanto espera Ela tá livre Ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar E se foi divertido Me traí Cala boca, pois estava aqui E quando ele se Falou da lança E que eu comprei pra ter E tanto que eu te dei E se confiei Mas hoje que eu errei Sou ingrata É show, papai Bora, meu safona Campaneiro retaçado, velho Mas o sucesso é estudo Alô, os donos do bar aqui De Riacho do Sobrado Alô, Tico do Bar E Boquinha Essa aqui é pra vocês Abra a tampa, menino Alô, dono do bar Puxa uma moda Que eu já vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Mas gachaça aqui pra mesa E faz uma semana que eu tô sem ligar E você não atende, te manda um mensagem Você visualiza e não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, vou no lugar, puxei uma postada E hoje eu vou me embriagar E dá-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mais cachaça aqui pra mesa Alô, vou no lugar, puxei uma postada E hoje eu vou me embriagar E dá-se mais uma cerveja E hoje não tem saideira Mais cachaça aqui pra mesa Pra uma cerveja e o patrão E só tem a sobrada É show, papai É show, papai É show, bem mais sucesso É show, papai 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 E pra piorar Tá tocando o modão Te arrastar O cifre do assalto Vou pensar no te esquecer Mas o meu coração Não entende De novo eu fiz só desfilar Afogando a saudade Não quero sentir Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco é um paga Enquanto você não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco é um paga Enquanto você não volta Eu tô largado às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh Na volta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, oh, oh Na volta de você Bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Distribuidora que faz É show papai É show papai Meu amigo prefeito Wilker Torres Esse prefeito é moral Primeira dama e Tamara Torres É show papai Ronaldo Cruz Do Val d'Astafran E tudo aqui Pumaça aí Tudo bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você precisa Entre essas Beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta O que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minha soça é grossa Eu não sou do cor Nem calco que engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu trabalho ligeiro Ela escorou no meu peito Ele se vaqueiro O meu pai é doutor Ali em volta de dinheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Você é Fabrício Aquele É show papai Eu só tô bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você precisa Entre essa Beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta O que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minha soça é grossa Eu não sou do cor Nem calco que engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu trabalho ligeiro Ela escorou no meu peito Ele se vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você É show papai Ser Fabrício Marqueiro É show papai Ser fabrício Mano do Olha aqui meu cavalo é seu, meu cavalo é seu, o meu cavalo é seu, o meu cavalo é seu. O meu cavalo é show, meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai Entrou na deslota, eu tudo sai pro lado E vem se aproximando do primeiro cal Eu me dentro da sela e meu cavalo sai Eu chamo na canhota e o touro vai E a galera grita e vai então Eita, cavalo é show, papai O meu cavalo é show, meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai Olha aqui, meu cavalo é show, meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, é show papai Eita cavalinho, não é de brincadeira Não cabe na carreira, com ele o touro cai É massa na porteira e tem o célecheiro Pode chamar sem medo que a pancada é pra trás É pra ser pago, é show, é show papai O meu cavalo é show, meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai O meu cavalo é show, seu cavalo é show O meu cavalo é show, é show papai É show papai É show papai Você morava no meu coração E o tempo todo eu saio e saio em suas mãos Para entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vá morar no pego da areça Eu quero ouvir minha dor E você foi Na minha vida E você foi A pior E querida É show papai É show papai Olha tudo E o tempo todo eu saio e saio em suas mãos Para entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no pego da decepção E você foi A minha vida A minha vida A minha vida E querida E a minha vida E a minha vida E a minha vida E a minha vida É show papai E você foi Você foi A minha vida E a minha vida A minha vida Inquilina E você foi A minha vida A pior Inquilina Você é Fabrício Vaqueiro Aqui só faz sucesso É show papai Você é Fabrício Vaqueiro É show papai Quem sabe canta comigo É show papai Diz assim vai E olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Não podia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber Que é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Bem forte, bem! O amor Nada disso consegue entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Você também não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso consegue entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Você também não sabe o sentido de amar E olha onde eu vim parar Mas uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Não podia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Eu mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso consegue entender O teu jogo eu sei jogar O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Você também não sabe o sentido de amar 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 Eu sei que eu sou falar Fri doido do que eu fiz de mal com você Eu não quero mais te fazer sofrer Só quero te dar carinho e receber de você Oh meu amor eu quero que você me escute Quando um casal se ama não se discute Mas o que eu preciso agora é de mais uma chance E eu preciso de você E não me deixe aqui Porque eu te amo Me dá mais uma chance Que o meu coração não sabe viver sem você Se você for embora, sair da minha vida Não sei mais o que vou fazer Me dá mais uma chance E o meu coração não sabe viver sem você Se você for embora, sair da minha vida Não sei mais o que vou fazer sem você É show papai Essa que é a sucessão Olha, perdoe tudo que eu fiz de mal com você Eu não quero mais se fazer sofrer Só quero te dar carinho e receber de você Oh meu amor eu quero que você me escute Quando um casal se ama não se discute Mas o que eu preciso agora é de mais uma chance E eu preciso de você E não me deixe aqui Porque eu te amo Me dá mais uma chance Que o meu coração não sabe viver sem você Se você for embora, sair da minha vida Não sei mais o que vou fazer Me dá mais uma chance E o meu coração não sabe viver sem você Se você for embora, sair da minha vida Não sei mais o que vou fazer sem você Foi tudo que eu fiz de mal com você É show papai Isso é Fabrício Vaqueiro Vamos mostrar pra quem nós veio daqui menino E mineria me impediu Dois discídios é ligado Eu olhei pra ela e disse Deixe eu render meu gato Que o discídio eu já contei Mas o maio dele está quebrado E o meu corpo está selado Foi o normal que encerrou Eu atravesso o rio banano Só não deixo meu amor E mineiro eu vou embora Eu vou falar com o meu Olha o vagão de vaca E tira as pedra do caminho A me parreia a estrada E desde todo o negrinho Serenou da madrugada E dele eu vou embora E dele eu vou embora E de minha maiana E do seu lado tem baduco Do outro lado também tem Eu atravesso o rio banano Só a fim de ver meu bem Mineirinho eu vou embora Saúde a semana que vem Bora baluco Bora sanfone Essa aqui é show Tem vaqueiro aqui Cadê os vaqueiros da região aí? Então canta comigo assim Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Corre foi na vaquejada Minha namorada Chorou, chorou Andou, andou e me deixou Sem dizer nada Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Corre foi na vaquejada Minha namorada Chorou, chorou Andou, andou e me deixou Sem dizer nada Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Corre foi na vaquejada Minha namorada Chorou, chorou Andou, andou e me deixou Sem dizer nada Fim de semana Fim de semana Bota os troços na bisaca O trocado na brulaca Me despeço a namorada Um aparelho É um pibone Batisteiro Sabo a boi na porteira Eu vou atrás de vaquejada Segundo a festa Procurar a coordenação Passa a minha inscrição Vou tomar uma vingada Na sexta-feira A boi na censura Amorada No sábado é vandeiro E no domingo é batisteira Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Corre foi na vaquejada Minha namorada Chorou, chorou Andou, andou e me deixou Sem dizer nada Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Corre foi na vaquejada Minha namorada Chorou, chorou Andou, andou e me deixou Sem dizer nada É só o rapaz É o Fabrício Marqueiro É o Fabrício Marqueiro E dá pra ver de longe Que tem maquillada Poeira só O chicado estrala Mulher pra todo lado Divórcio a pô Peluíra tem morena Nos olhos tô de mel Logo tô chamado pra correr o gato E o vaqueiro bebendo O cavalo selado E a mulherada grita na arquibancada E bebe do uísque Cerveja selada E o vaqueiro Corre dentro da pistola E socava na lozão Quando chega na paz É roubo, boi no chão E assim é vaquejada Assim é o meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pistola E socava na lozão Quando chega na paz É roubo, boi no chão E assim é vaquejada Assim é o meu sertão E dá pra ver de longe Que tem vaquejada Poeira só O chicado estrala Mulher pra todo lado Divórcio a pêl Peluíra tem morena Nos olhos tô de mel Logo tô chamando Pra correr ao gado E o vaqueiro bebendo O cavalo selado E a mulherada grita na arquibancada E bebe do uísque Cerveja selada E o vaqueiro Corre dentro da pistola E socava na lozão Quando chega na paz É roubo, boi no chão E assim é vaquejada Assim é o meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pistola E socava na lozão Quando chega na paz É roubo, boi no chão E assim é vaquejada Assim é o meu sertão Oque é o meu sertão Vai, ó E assim é vaquejada É roubo, Startup entrou Música Fui os incd's, Marquinho cd's, Brandão cd's, é o stop, é show papai Muito obrigado pelo carinho de todos, e até a próxima se Deus quiser, muito obrigado Wilker Torres, Primeira Dama e Tamara Torres, obrigado pelo carinho aí Bruno Fernandes que tá hoje lá no N8, a partir das 10 horas Flávio Distribuidora que farra, Faredão Harmonia, Sidney, é show papai E toda a moçada linda que tá aqui nessa noite E a mulherada solteira e todo mundo em geral Valeu Ronaldo Cruz, meu amigo rei, isso é testado Para o seu foneiro, faça a saideira Vem! Vira o legal! Amar seus perfeitos é minha virtude Eu mudo de graça, caso você mude Então não se sobra não, por lá Teu rosto é perfeito, sem nenhum retor Talmud de fé, você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos, pra quê? Você usa joias, a joia é você Eu tenho medo de você mudar Oh, de medo de você mudar E pra outra pessoa eu não me apaixonar É show papai Vamos fazer o juramento do dedinho Fazer o juramento do dedinho Então fechou o contrato da feita A vida não tem que assim Segura, 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 segura Só no pedal Agradecer mais uma vez a vocês E meu safão Vamos fazer o juramento do dedinho Usar o meu vizinho com o seu vizinho Então fechou o contrato da feita Aqui não tem assinatura, segura, segura, segura E aí E aí E aí